Item 21, processo 48500-000519-2013, dígito 14, recurso administrativo interposto pela Rio Grande Energia S.A.R.G.E. em face do auto de infração número 54 de 2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, S.F.E., que trata de fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica para o DIST. Relator, diretor, Tiago de Barros Correio. Em 30 de julho de 2014, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, S.F.E., lavrou o auto de infração número 54, o qual registrou oito não conformidades. A interessada interpôs tempestivamente recurso à S.F.E., quem cede de juízo de reconsideração inicialmente decidiu por manter integralmente as penalidades impostas pelo AI supracitado no valor total de R$ 759.679,03. Em 27 de janeiro de 2016, a S.F.E. emitiu a nota técnica número 18, complementar a exposição de motivos inicial do auto de infração em tela. Nessa complementação, a Superintendência revisou e atenuou a dosimetria aplicada não conformidade à NC3, consequentemente, o valor total das multas aplicadas pelo AI seria atualizado para R$ 696.041,31. Em 17 de maio de 2016, os representantes da RGE foram recebidos em reunião por minha assessoria e apresentaram seus argumentos acerca da nota técnica número 18 da S.F.E., além de reforçarem seus pedidos pela reconsideração e cancelamento de todas as penalidades atribuídas ao auto de inflação ao relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria não se manifestou nesse processo, não vou pedir de parecer, mas pelo que a gente pode constatar aqui dos autos, teve uma manifestação da S.F.E. que ela alterou a exposição de motivos, na verdade, está recomendando a alteração da exposição de motivos do auto de infração. E essa alteração seria, enquanto a dosimetria das NC3, NC6, NC7 e NC8. Pelo que a gente constata aqui, na verdade, essa alteração que a S.F.E. está sugerindo para, na verdade, possibilitar o exercício do direito de defesa, porque no auto de infração, se a gente for olhar lá o que foi declinado como razão para, principalmente, gravidade e vantagem oferida, de certa forma, estaria, por não estar explicado o que tinha sido considerado que não possibilitava um exercício do direito de defesa. Então, por essa nota técnica, essa substituição, dar uma motivação mais robusta para o auto de infração e possibilitando, assim, um melhor exercício do direito de defesa, a Procuradoria acompanha a recomendação dada pela nota técnica 18, que, para que a diretoria, antes de sua decisão final para o seu processo de questão, decine-se à RGR a respeito das alterações propostas, concedendo prazo para manifestação exclusivamente sobre as mesmas. Se trata-se da análise, então, do recurso administrativo interposto pela RGR, em face à autoinflação número 54. Inicialmente, a ação fiscalizadora constatou oito não conformidades após a apresentação de defesa e uma nota técnica complementar. Ela recomenda, então, que as multas sejam no valor de R$ 696.041,31 e converte a não conformidade N1 em advertência e mantém alterado na forma do termo do primeiro AI e da primeira autoinflação, os valores das multas da NC4, 5, 6, 7 e 8. A alteração na dosimetria, em termos de valores, ocorre somente na 3. Preliminarmente, como a Procuradoria já destacou, eu destaco que, conforme o parágrafo 10 da nota técnica, número 18, a SFR recomendou a adequação da redação de itens de motivação do auto de infração. As alterações recomendadas visavam, principalmente, o ajuste da dosimetria da NC3, além de conferir maior clareza ao documento em relação à NC4 e 5, principalmente. Nesse ponto, destaco que uma maior clareza na redação das motivações e razões de decisão da ANEL, no âmbito da instrução do juízo recursal, poderia ser no juízo de reconsideração, ou agora, na fase de recurso da segunda instância, é bem-vinda. E que a recorrente teve a oportunidade de conhecer o teu da nota técnica, complementar e se manifestar sobre ela em reunião no meu gabinete. No entanto, não considero adequado, como foi recomendado pela SFR e agora pela Procuradoria, proceder à retificação do auto de infração. Esse documento já é perfeito. O que eu carretaria o retorno do processo, uma etapa já superada. O processo anda para frente. Decisão que ocorreu na decisão de primeira instância, podendo configurar risco de vício de legalidade. Assim, tal recomendação, no meu encaminhamento, não deve ser acatada. Quer dizer, pode apresentar, discutir, e as notas técnicas, normalmente, quando tem juízo de reconsideração ou recurso, a gente manda para a área técnica instruir, faz nota técnica. Não precisa notificar para se manifestar em relação à nota técnica, ela faz parte dos autos. O agente leu, participou de reunião, se defendeu em relação a isso. Agora, alterar aos termos do auto de infração me pareceu muito peculiar. Devolver o processo ao estágio lá inicial, já em esfera de juízo de recurso. Ele poderia ter feito isso na reconsideração. Não o fez, complementou a nota depois e ainda pede para o processo voltar à etapa zero. Então, não estou acatando. Não é a proposta da relatoria. Em relação à primeira não conformidade, a NC1 foi constatada, pois a concessionária falhou em enviar anel no prazo estabelecido o resultado do total de medições amostrais de indicadores individuais, duração relativa à transgressão de tensão precária, DRP, e duração relativa de transgressão de tensão crítica, DRC, realizadas em 2011. Contudo, como a RGE não for autuada pela mesma irregularidade nos quatro anos anteriores à sua ocorrência e as consequências da inflação são de pequeno potencial ofensivo, a fiscalização, já na adição original, classificou a penalidade como advertência. Entendo que essa penalidade é adequada e deve ser mantida. Em relação à não conformidade de NC2, essa trata do cálculo incorreto de valores de DRP e DRC e foi descaracterizado, pois, conforme alegado pela RGE e confirmado pela SFE, a consideração da terceira casa decimal de leitura gerou adverdências encontradas no número de leituras observado nas faixas críticas e precárias. Então, cancela a NC2. Em relação à NC3, a fiscalização apontou, e aqui é que ela pedia para alterar a dosimetria, porque ela achou que não teve vantagem oferida. Mas a fiscalização apontou que, por não efetuar um conjunto de 1.008 leituras, a RGE descumpriu o disposto no item 2.7.1 da sessão 8.1 do Prodiste, revisões 2 e 3 aprovadas em resolução normativa 424 e 444. Então, nesse comando, ela tem que fazer oito leituras válidas, 1.008 leituras válidas, para poder fazer análise dos índices de tensão. No caso em tela, foram constatadas entre 46 unidades consumidoras da amostra, 14 com número de leituras válidas diferentes de 1.008, portanto, em desacordo com o Prodiste. Avaliadas 1 a 1, a unidade consumidora possuía menos de 1.008 leituras, uma unidade consumidora aqui 16, 26, 3, 3, 4, e todas as demais 13, elas tinham mais do que 1.008 leituras. Contudo, a meu ver, faz-se relevante ponderar que o número de amostras consideradas válidas não alterou os índices de DRP e DRC calculados, e tampouco alterou as ações necessárias para regularização quando exigidas. A tabela a seguir permite a melhor visualização. Então, na exposição acima, percebe-se que 10 das 14 amostras apuradas, não há modificação nos valores de DRP e DRC, enquanto apenas nas amostras 5 e 8 houve aumento do índice, ainda assim, uma elevação foi de 0,07, a outra de 0,01, respectivamente, e, por outro lado, nas amostras número 2 e 14, observa-se uma melhoria no índice. Mais relevante, em 100% dos casos, não houve alteração do diagnóstico de desempenho operacional no que tange às conformidades dos níveis de tensão. As mesmas 12 UCs a princípios considerados adequados, assim permaneceram. Já as duas UCs, a 5 e a 14, para as quais apontou-se necessidade de regularização, são as mesmas, portanto, na apuração original, quanto na apuração com 1.8 leituras. Em sua defesa, a RGE sustenta ainda que não se observa alterações no indicador coletivo e CC, e que nenhum consumidor deixou de receber compensação antes ou depois das correções das leituras. Nesse sentido, avalio que, no caso concreto, não houve dano ou prejuízo ao serviço, nem aos consumidores, e não tampouco qualquer vantagem à RGE. Por essas razões, pautados pelos incisos 1 e 2 do artigo 8º da Resolução Normativa nº 63, considero adequada a revisão da penalidade de multa aplicada à NC3 e sua convenção em advertência. Destaco que esse é um entendimento semelhante que já foi adotado pela diretoria colegiada no âmbito do processo 48.500.0005.22 de 2013, dígito 20, noto de inflação 0,91 e com a decisão com substancial no despacho, e o 383 de 5 de maio de 2015, que também é da minha relatoria, e nesse caso a convenção de advertência partiu, inclusive, de juízo de reconsideração da SFE. Então, é uma infração de pequeno potencial ofensivo, e no caso aqui não gerou nada mesmo. Então, pode ser uma advertência. Em relação à não conformidade 4, a fiscalização constatou descumprimento dos prazos para regularização da atenção e atendimento em 54 das 840 unidades consumidoras amostrais. Em sua defesa, a concessária argumentou que efetivou o pagamento das compensações devidas e alegou melhorias quanto ao tempo de regularização da qualidade do produto. Ora, o pagamento das compensações sem efetiva regularização dos níveis de tensão nos prazos regulamentares não descaracteriza a não conformidade. Isso porque o regulamento é claro ao determinar os prazos máximos para regularização. No caso concreto, mesmo que a concessionária tenha pago as compensações, a regularidade apontada permanece, uma vez que as tensões não foram corrigidas nos prazos regulamentares apresentando tempo médio de 99,58 dias para regularização das transgressões de DRC e de 120 dias para de DRP. Portanto, entende a adequada penalidade aplicada pela SFE para a não conformidade 4. A penalidade aplicada na não conformidade 5 decorreu da conclusão da SFE de 10 entre as 840 unidades consumidoras amostrais constrangendo regressões os índices de DRP e DRC, tensão de forçamento, além de terem os prazos de reparação violados, encontravam-se sem comprovação de regularização à época. Então, por sua vez, a RGE alegou que esses casos ocorreram devido a situações excepcionais de procedimento, tais como incorporação independente de transformadores de particulares e execução de obras de adequação à rede de distribuição. Em função dessa condição, a recorrente fundamenta o pedido de que a NC5 recebesse tratamento igual a NC4, a NC4 era de atraso, a NC5 ele não tinha feito nada, quer dizer, não tinha regularizado nem atrasado. Então, dada a sua ótica, ambas as infrações seriam idênticas e sujeitas às mesmas penalidades. Sobre essas considerações, no parágrafo 21 da análise pedia consideração, a SFE destaca que a comprovação de regularização apresentada posteriormente e a caracterização não da não conformidade evidenciaram também providências posteriores a estas. Assim como para a NC4, a defesa constitucionária alega que as UCEs irregulares receberam compensações sempre que devidas. Novamente, lembre-se que o pagamento das compensações sem a efetiva de regularização das impretenções não descaracteriza a infração e aqui foi feita após a fiscalização. A gente foi lá, se a gente tivesse constatado, talvez não tivesse corrido nada. Então, adicionalmente, tal qual acima demonstrado, com a constatação da violação dos prazos e a adoção de providências de regularizações posteriores a fiscalizações, verificando-se que no caso da NC5, a recorrente teria oferido vantagem indevida, diferentemente do outro caso, pelo fato de não incorrer nos custos diretos e indiretos inerentes à atividade, fato que a diferencia a natureza e a gravidade das NC4 e 5. NC4 atrasado, sem a necessidade de interveniência da ANEL. NC5, quando a ANEL fez a fiscalização, nada tinha ocorrido, não tinha sido regularizado. Logo, entendo como apropriada a distinção entre a NC4 e a NC5 e mantém a penalidade aplicada pela SFE para a NC5. Em relação às não conformidades 6 e 7 e 8, as não conformidades 6 e 7 e 8 referem-se respectivamente ao cálculo incorreto da compensação mensal devido às transgressões aos indicadores de DRP e DRC, ao fato da distribuidora não ter compensado pelo tempo adequado unidades consumidoras com transgressões dos indicadores de DRP e DRC, e o fato da distribuidora não ter efetuado nenhuma compensação a unidades consumidoras com as transgressões dos indicadores de nível de tensão. Em face às semelhanças do enquadramento final e das consequências das condutas irregulares, a ANEL pleiteu a consolidação das não conformidades 6 e 7 e 8 em uma única penalidade. Entretanto, acertadamente, a SFE manteve sua diferenciação. A não conformidade de NC6 refere-se ao cálculo incorreto da compensação mensal devido às transgressões dos indicadores DRP e DRC. No mérito, nessas não conformidades, a RGA apelou para o princípio da insignificância, alegando que a constatação de apenas um caso irregular permite a anulação da penalidade ou conversão dela em advertência. A SFE pondera, porém, que tal conversão da multa em advertência não se aplica, uma vez que a consequência da inflação cometida não foi de pequeno potencial ofensivo, dado que as compensações aos consumidores pelas transgressões dos indicadores de qualidade individuais não foram pagas corretamente, independente da abrangência observada para a irregularidade. Já nas não conformidades 7.8, diferentemente das 6, tiveram as compensações calculadas de acordo com o Prodiche, mas não foram pagas corretamente. B. observa a SFE que o pagamento da compensação dos consumidores submetidos a tensões inadequadas deve seguir os critérios do Prodiche, em suas quais se inclui o cálculo e o critério de compensação da fatura consumidor. Dessa forma, tanto o coloco em correio da compensação quanto o não pagamento de todas as parcelas da compensação caracterizam o descumprimento das disposições regulamentares relativas aos níveis de qualidade do fluxo de energia. Aqui também não vislumbro motivos para alterações a penalidades já aprofidas pelo SFE. Mas lembrando aqui que no caso das 6 e 7, ela já estava, a 7.8 já está adensada. A 6 fica como diferente, a 7.8 já estava colocada desde a origem como agrupada. Então, por todo o exposto, considerando as manifestações da SFE e da interessada, concluo pela convenção da penalidade de multa aplicada à NC3 em advertência e pela manutenção de todas as demais penalidades impostas pelo auto de inflação. Aí, número 54, 2014, lavrado pela sua pretendencia de fiscalização de serviço de eletricidade no valor de R$ 186.855,53 a ser recolhido e observadas as disposições vigentes. Então, diante do exposto, considerando que, com os processos 48.500.51.19.2013.2014, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela RGE, em face do auto de inflação, número 54, lavado pela SFE, que aplicou penalidade de multa e advertência para o nomérito dali provimento parcial, para converter a penalidade de multa aplicada à não conformidade de NC3 em advertência, manter as demais não conformidades, penalidades e advertência de multa constantes no AI-54, que passa a ter o valor total, então, de R$ 186.855,53. Para efeitos do recolhimento de multa, devem ser observadas as disposições legais e vigentes. Esse é o voto. Eu só destacaria aqui que, de fato, tem esse ponto que merece uma discussão aprofundada sobre o exercício pleno do direito de contraditório à ampla defesa. Apesar da SFE julgar que valeria a pena rever o auto de inflação, eu acho que as razões da caracterização da inflação e a forma de dosimetria foi muito bem debatida ao longo de todo o processo. Não havendo a necessidade de alterar o auto de inflação. Ou foi dado o direito ao contraditório. Inclusive, a multa mais significativa foi dada até além do que a SFE gostaria de dar na revisão do AI. Aí ela só queria tirar a vantagem ao ferido. E aqui a gente está dando um tratamento aderente com outra decisão já tomada da Planel e converter essa multa em advertência. Então, aqui demonstra que foi dado o direito ao contraditório. Todas as razões foram analisadas com carinho. Mas eu não gostei da ideia de retificar um AI, isso em decisão de diretoria. Em discussão? Eu acho que a própria ausência do agente aqui, no sentido de que, claro, que era um direito dele eventualmente questionar algum ponto, é um indício de que ele se talvez tenha considerado atendido no curso do processo dessas discussões, né? Também acho que é adequado. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela RGE, em face do auto de inflação número 54-2014, aprovado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa e advertência para, no médio, dar-lhe provimento parcial para, um, converter a penalidade de multa aplicada a não conformidade N3 em advertência e manter as demais não conformidades e penalidade de advertência e de multa, constante do AI-54, no montante de R$ 186.855,53. Próximo item.